Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de Vagas de Emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos com maiores detalhes sobre cada vaga estão na descrição do vídeo. Caso gostem do conteúdo, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder acompanhar os nossos lançamentos. Gostaria de fazer parte do nosso grupo privado para receber vagas com antecedência e até aquelas que não aparecem nos vídeos, ou deixar sua vaga em destaque nos nossos vídeos e redes sociais? Então confira a nossa campanha no Catarse para essas e mais recompensas. A Globant está com vaga de Game Developer para atuar em São Paulo, capital. Nessa vaga, o profissional vai trabalhar com uma ampla gama de jogos, desde experiências VR e AR até jogos de grande sucesso AAA. Sendo importante, possuir experiência relevante trabalhando com videogames atuais e de última geração, fortes habilidades com Unreal e sólidos conhecimentos em C++, C++ Gerenciado e ou C Sharp. A Fanatee está com vaga de Unity Software Engineer para atuar de maneira remota. Busca uma pessoa que vai fazer o planejamento e desenvolvimento de jogos em Unity, trabalhando com um time de desenvolvimento e back-end para entregar o melhor produto possível. Será responsável também por lidar com desafios e resolver problemas complexos, reportar a evolução do projeto, sempre seguindo o cronograma proposto. A Insane está com vaga de Game Designer Plano Senior para atuar de maneira remota. Neste cargo, o profissional vai atuar diretamente com o Head de Game Designer e com o time de desenvolvimento na criação e manutenção de conteúdo do MMORPG Profane, precisando ter experiência desenvolvendo jogos de ação ou RPGs com jogos multiplayer e também com Unity 3D. A Mainleaf está com vaga de Game Producer para atuar de maneira remota. O profissional desse cargo vai ser responsável por liderar e organizar os processos usando metodologias ágeis, liderando o time de produção para que jogos incríveis sejam produzidos. A Level Up Latam está com vaga de Planner Senior, exclusiva para mulheres, para atuar de maneira remota. Buscam uma profissional para planejar, acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos planos de marketing integrado, garantindo que os prazos sejam cumpridos. Que também vai promover a integração entre as áreas, elaborar atas das reuniões e cronogramas, trazer tendências de mercado e benchmarking, entre outras atividades relacionadas. A Teps Games está com vaga de Analista de Planejamento Estratégico para atuar de maneira remota. Para essa vaga, buscam uma pessoa que vai conduzir o processo de execução do plano estratégico da Teps Games. Essa pessoa atuará diretamente com o comitê executivo da empresa e será guardiã do planejamento estratégico, dos processos e métricas de acompanhamento. A Pipa Studios está com vaga de Motion Designer para atuar em São Paulo, capital. Neste cargo, o profissional será responsável por animar, editar e produzir peças criativas que têm um impacto direto na performance das campanhas de aquisição e reativação, na otimização das App Stores e na construção de histórias que engajam os jogadores. A Globant está com vaga de Game UI UX Designer para atuar em São Paulo, capital. Procuram por um profissional que realmente entenda a importância da interface do usuário para a marca de um jogo e para a experiência do jogador. Neste cargo, você vai se unir a Visual Designers e Game Designers, gerando wireframes, fluxo de jogadores, protótipos e documentação do conceito à conclusão para jogos AAA e mobile. A Quiris está com vaga de Senior Community Manager para atuar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nesta vaga, você vai atuar em estreita colaboração com outros profissionais para fornecer assistência aos consumidores e interagir com eles de maneira amigável, sustentável e informativa, mantendo altos padrões. Também fornecerá relatórios afiados da perspectiva do jogador, necessidades e desejos de forma periódica. A Level Up Latam está com vaga de Designer Junior, preferencialmente para pessoas negras, para atuar de maneira remota. Buscam uma pessoa que será responsável por elaborar identidades visuais para novos produtos, campanhas de marketing e endomarketing, realizar campanhas de mídia e User Acquisition, criar materiais para impressão e participar da concepção e criação de interfaces para websites. A Taps Games está com vaga de Pessoa Editora de Vídeo para atuar de maneira remota. Nessa vaga, o profissional vai criar e desenvolver as demandas referentes a vídeos promocionais de jogos, bem como animações e outras necessidades relacionadas. É importante que você tenha um bom conhecimento de Motion Design para aplicar e desenvolver a equipe. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos de vagas de emprego. Sigam também o Twitter do Hitmarker e BR que são nossos parceiros e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. Caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição ou pelas nossas redes sociais. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho